O Cosmopolitan é um drink clássico que surgiu por volta dos anos 70. Além de ser uma delícia, ele ficou muito famoso por ser o drink preferido da Madonna. O primeiro passo é colocar bastante gelo na taça para que ela gele enquanto a gente prepara o nosso drink. Depois, em uma coqueteleira, eu vou colocar o gelo, a vodka, o triple sec, o suco de limão e o suco de cranberry. Vou bater bem até eu sentir que a minha coqueteleira está bem gelada. Agora, eu vou tirar todo o gelo da taça e filtrar o drink duas vezes. Eu estou utilizando o filtro da coqueteleira e uma peneira de cozinha. Mas, se a sua coqueteleira não tiver filtro, você pode filtrar as duas vezes com a peneira. Para finalizar, eu vou pegar uma lasca de casca de laranja e torcer ela em cima da taça para aromatizar. E está pronto o nosso Cosmopolitan. E agora eu vou provar. Gente, esse drink é delicioso. Ele tem um sabor leve, adocicado e levemente cítrico. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e se inscrever no canal. E se você fizer esse drink, posta lá no Instagram com a hashtag Have Your Drink, que eu quero muito ver como ficou. Tchau!